Olá pessoal, todos sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para o ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino. Hoje sou o professor Reginaldo e vou trabalhar com vocês a matemática de uma forma bem prática. Eu poderia até dizer que eu estarei fazendo uma aula invertida. Vamos ver no final se isso vai dar certo e vocês vão gostar. Vamos usar os robozinhos, vamos usar a massa para fazer algumas coisas bem legais. Nós vamos trabalhar hoje com três habilidades. A primeira habilidade é compreender e calcular o mínimo múltiplo comum, que muita gente confunde, e é essencial trabalhar isso para trabalhar com fração. Depois nós vamos trabalhar com aplicar os conceitos de mínimo múltiplo comum, MDC. O MDC é importantíssimo também para a gente trabalhar com fração e a gente vai ver umas coisinhas bem legais que eu sei que vocês vão gostar. Depois nós vamos trabalhar com a circunferência, que é a maneira da gente poder fazer uma prática do MDC e do MMC. Tá bom? Espero que vocês estejam passando bem, se preparando, se cuidando e a gente se cuidando. Gente, os meus queridos alunos, o conteúdo hoje seria circunferência, mínimo múltiplo comum e maior divisor comum. Esse é o conceito, tá ok? E novamente eu peço para vocês pegarem o nosso livro didático, né? Aribar, mais matemática. Eu começo no sexto e sétimo, mas serve para o oitavo, para o nono, do mesmo jeito. E aí é importante a gente reforçar os conhecimentos. Tá ok? Isso aí. Gente, vamos fazer uma revisãozinha da aula passada? Na aula passada, o que nós estudamos? Estão lembrados? Bom, na sequência que nós preparamos para vocês, na aula passada, nós trabalhamos com o cálculo do perímetro. Lembra o que é perímetro? Olha, e cálculo da área. Lembrou o que é área? Legal. Esse quadro aqui, vou fazer uma piadinha, se vocês me permitem. Esse quadro aqui, a gente chama de quadro negro. Só que ele é branco. E ele não é quadro. Nós já aprendemos que ele é um quadrilátero, que não é quadro, ele é um retângulo. Não é isso? Então, o nosso quadro negro, que deveria ser chamado retângulo branco, nós vamos fazer o perímetro dele. Vocês me ajudam? Vamos lá, então. Eu vou usar um instrumento, muito importante, que é a trena. A trena não é nada mais, nada menos do que a régua. Eu estava brincando com a minha filha sobre Harry Potter, né? Lá no Harry Potter, lá fala que é a varinha que escolhe o bruxo, né? Aqui é a régua que escolhe o professor de matemática, certo? Nossa, régua doida. A trena é uma régua. A diferença é que ela tem uma capacidade maior de medida. Legal. Como o quadro é grande, eu vou usar a trena. Vamos fazer o seguinte? Ver se o câmera consegue me acompanhar. Qual a altura do nosso quadro? Ô, professor, 1,20m. Então, espera aí. Pode ficar aí, câmera, por enquanto, que a gente vai passar as medidas aqui. Está ok? Então, eu vou fazer um esquema que é muito importante. Eu só consigo uma boa resolução se eu tiver um bom esquema. Então, eu tenho, opa, vamos fazer errado. 120 cm na altura. Se o lado de cá tem 120, o que é que tem de lá? 120. Legal. Agora, eu preciso medir qual a outra medida? A outra medida é da comprimento. Ó, vai ficar meio longe de vocês. Eu vou deixar mais alto. Está ok? E estamos medindo, ó. 2 metros. 2 metros. Eu adoro fazer medidas. De cá, então, tem 2 metros. Se aqui tem 2 metros, lá também tem 2 metros. Ou 200 centímetros. Nós queremos duas coisas. O perímetro e queremos a área. Como revisão da aula passada. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, para mim, somar o perímetro, eu vou pegar 200 centímetros, mais 200 centímetros, mais 120 centímetros. Quanto que deu o perímetro? 200 com 200? 400. 400 com 120? 520 com mais 120 com mais 120. Quanto que deu o perímetro? 640 centímetros. E se eu quiser falar em metro, o que é que eu faço? Divido por 100, que é igual a quem? 6,4 metros. Então, meus amigos, se eu for comprar uma madeira para montar o nosso retângulo branco, quanto que eu vou comprar de madeira? 6,4 centímetros ou 640 centímetros? Isso foi o perímetro. Legal. Lembraram? Vamos para o próximo. Eu quero a área. O que é a área, professor? A área é lado maior vezes lado menor. Então, lado maior vezes lado menor. Quanto que é o lado maior? Professor, é 200. Quanto que é o lado menor? 120. Tudo isso em centímetros, né? A resposta vai ser em centímetros quadrados. Nossa, professor, que conta grande. Vamos fazer ela devagarzinho? Vamos fazer aqui, ó. 200 multiplicado por 120. 0 vezes 0? 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Como eu vou trabalhar com a segunda casa, eu tenho que começar aqui. Então, eu já ponho um 0 aqui. 2 vezes 0? 0. 2 vezes 0? 0. 2 vezes 2? 4. Então, aqui foi a casa das unidades, a casa das dezenas. Agora, eu vou multiplicar a centena. 1 vezes 0? 0. 1 vezes 0? 0. 1 vezes 2? 2. Agora, eu posso somar. Agora, eu posso somar. Aqui tudo tem 0. 0, 0. Opa, 0. Esse 0 está parecendo 6, né? 0, 4, 2. Nossa, professor, que número estranho. Como é que você lê isso? 24 mil centímetros ao quadrado. 24 mil centímetros ao quadrado. Deixa eu melhorar, deixa eu melhorar. Centímetros ao quadrado. Então, quer dizer que se eu vier aqui e resolver fazer quadradinhos de centímetros, quantos quadradinhos de um centímetro eu vou fazer no quadro todo? 24 mil. Revisamos? Legal. Espero que vocês tenham revisado aí a nossa área e o nosso perímetro. E nós vamos para a aula de hoje. E aí, pessoal? Voltamos aí, tranquilo. Quadro apagado, a gente continua. Vamos falar da circunferência? Eu tenho aqui na minha mesa dois robôzinhos, uma trena e tenho duas circunferências. Mas, presta atenção aqui, o que vai acontecer? A circunferência nasce a partir de uma reta. Quando eu tenho uma reta, eu posso estabelecer dois pontos. O ponto A e o ponto B. Então, para começar a minha circunferência, eu defini o ponto A e o ponto B. Peguei o compasso. O compasso, daqui a pouquinho eu pego, ele está ali guardado do lado. O compasso, ele vai me permitir fazer isso. Achar todos os pontos equidistantes. Gente, então, olha o que eu fiz aqui. Eu peguei dois pontos, ponto A e B, e tracei o ponto. Com essa ponta aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando todos os pontos equidistantes entre o ponto A e o ponto B. Vocês entenderam? Vou fazer aqui no quadro. Então, eu vou estabelecer dois pontos. Vamos de novo. Vou fazer uma reta. Olha, eu tenho uma reta. Tenho o ponto A. Tenho o ponto B. Eu pego o meu compasso. Ok? Ponta seca no ponto A. A outra ponta no ponto B. E agora eu faço, acho, todos os pontos que estão equidistantes. Perfeito. Em sala de aula a gente funciona melhor. Aqui na TV a gente fica, às vezes, um pouco intenso. Gente, esses pontos têm sempre a mesma distância entre A e B. Vocês concordam? Olha lá. Então, entre A e B é a mesma distância entre A e C. Perfeito. A mesma distância entre A e D é esse conceito da circunferência. Perfeito? Olha, essa distância entre o centro e a circunferência, a borda da circunferência, nós temos uma coisa que nós chamamos de raio. Raio da bicicleta. Está lembrado? É o mesmo conceito. Sai do centro e vai até a periferia. Gente, só que quando eu tenho raio de um lado, raio de outro, olha que essa reta atravessou a circunferência toda. Essa minha reta aqui, ela atravessou a circunferência toda. De cá eu tenho um raio, de cá eu tenho outro. Mas daqui a aqui eu tenho um negócio chamado diâmetro, que é muito importante para nós. O diâmetro, então, ele corta a circunferência no meio, deixando duas semicircunferências, posso dizer assim, ou dois arcos de circunferência. Só que, isso é tão importante, e foi estudado pelos gregos há muito tempo atrás, pelos matemáticos, que eles deram um nome especial, que vai ser o primeiro número irracional que nós vamos aprender. Eu vou explicar. Está vendo essa distância aqui? Vou pegar o nosso compasso, ele vai nos ajudar bastante. Vou pegar o compasso e vou pegar o tamanho do diâmetro. O tamanho do diâmetro. Então, eu peguei o ponto B e vim aqui, marquei um ponto. Eu vou chamar isso aqui de ponto Y. Só para dar um nome para ele, tá? Vou pegar de novo o meu compasso e vou marcar outro ponto. Vou marcar um outro ponto, certo? Estou achando que ficou um pouquinho grande aqui. Depois a gente regula. Outro ponto. Vou chamar um ponto X. Sabe o que aconteceu? Nós pegamos a circunferência e calculamos pelo diâmetro. Quando eu calculo a circunferência pelo diâmetro, eu dividi o total da circunferência pelo diâmetro, eu criei uma medida chamada de π, que é 3,1416. Já mediram, 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 já acharam 300 casas, mil casas decimais, e ela não tem valor exato. Então, como ela não tem valor exato, ela tem um valor, mas a gente não conseguiu chegar e vamos continuar fazendo o quanto vai dando infinito. Certo? Com isso, nós falamos que esse é o valor de π. É um número irracional. Depois a gente vai estudar isso mais para frente. Por enquanto, não. Então, quanto que vale a circunferência? 3,14π. Mas por que eu falo π e não 3,14? Porque não é 3,14, é 3,1416 e assim por diante. Está claro, gente? Legal. Bom, por que eu falei da circunferência? Professor, aula de geometria hoje, você não falou que ia falar de MDC e MMC? É, eu vou falar de MMC e MDC. Mas para isso eu preciso da circunferência. Para fazer uma aula legal. Olha aqui. Eu vou pegar... Eu vou começar a trabalhar com vocês. O conceito de múltiplos de um número. E eu peguei o 12. 12, professor? É. Eu vou chamar um robôzinho meu aqui. Esse robô demora 12 segundos para dar uma volta na circunferência. Então, quanto tempo ele vai gastar? Em um momento ele vai andar 12, é a primeira volta. 24, é a segunda volta. 36, a terceira. 48, na quarta. Vocês concordam? Enxergaram o robôzinho dando voltas aqui? Então, cada volta que ele faz é um múltiplo. Cada volta que ele faz é um múltiplo. Então, estamos usando a robótica para aprender matemática. Esse outro robôzinho aqui, ele gasta 18 segundos para dar uma volta. Esse gasta 18, e esse aqui gasta 12. Esse aqui é o terminal central, e esses dois. Quando que esses dois robôs vão se encontrar? Olha, acabaram de se encontrar. A partir de agora, eu marco no relógio, eu sei que esse aqui vai voltar para esse ponto daqui. Quanto tempo? Nós falamos ali agora. 12, 24, 36, 48. Aquele ali, a circunferência é maior, automaticamente o raio é maior, o diâmetro é maior, ele vai gastar mais tempo, porque ele está gastando 12. Então, a minha pergunta é, quando que eles vão se encontrarem? Uma vez que saíram juntos, e vão se encontrar. Conseguiram entender isso? O que eu estou procurando? Quando os dois robôs vão se bater. Quando um vai tirar o outro da rota. Ele está trabalhando. A cada volta é um múltiplo de 12. A cada volta é um múltiplo de 18. É a mesma coisa do ônibus lá no terminal central. Quase se encontraram. Gente, como é que é a resposta para esse problema? Vamos para a solução? A solução é a seguinte. Eu tenho que, primeiro, calcular os divisores de 12. Já está chegando perto. Daqui a pouco eles se encontram. Eu tenho que encontrar os divisores de 12. Depois, eu tenho que encontrar os divisores de 18. Esse aqui tem uma circunferência maior. O raio é maior, o diâmetro é maior. Então, ele faz uma volta em 18, uma volta em 36, uma volta em 54. Quando que eles vão se encontrar? Vocês já têm a resposta? A resposta é a seguinte. É calcular o MMC. MMC. É calcular o MMC. Menor múltiplo comum. Por que é comum? Esse tem seus múltiplos, esse tem seus múltiplos. O que é o múltiplo aqui? O tempo que ele gasta para dar a volta. Cada volta que ele faz é um tempo. Então, é aqui. Eu vou pegar e vou juntar. Acabou! Esse foi o tempo que nós procurávamos. Quanto tempo ele demoraria para se encontrar? Entenderam? Essa era a prática. Deixa os robôzinhos parados. Essa era a prática. Quanto tempo eles demorariam para se encontrar? Nós fizemos na prática. Mas vamos fazer a continha na matemática? Então, eu tenho o MMC de 12 e 18. Quem que é o 12? É o tempo que o robôzinho menor gasta para dar uma volta. Quem que é 18? O tempo que o robôzinho gasta para dar uma volta nessa circunferência maior? Beleza! Para mim achar qual que é o menor tempo, eu vou achar na teoria de conjuntos, que nós chamamos de intersecção. Eu vou fazer a intersecção entre os divisores de 12 e os divisores de 18. É quais números são comuns? O 12 pertence aos dois? Não, só pertence o de cima. O 18 pertence aos dois? Não, só pertence o de baixo. O 24 pertence aos dois? Não. O 36 pertence aos dois? Pertence. Peraí, o 36 está nos divisores de 12 e é também divisor de 18. Então, 36 é o número que nós estamos procurando. Onde que eu achei o 36? Eu vi qual era o menor divisor entre os dois. Menor múltiplo, desculpe. Menor múltiplo entre os dois, que era comum. Então, gente, olha ali. Vamos fazer um diagrama de Euler-Ven? Vamos desenhar na posição aonde que estão os números. O 12 está no primeiro conjunto. O 24 também pertence ao conjunto, não é isso? O 48. E eu pus o 36 lá embaixo. E marquei ele de vermelho. Vocês vão saber por quê. Vamos fazer agora os divisores de... Vamos fazer agora os múltiplos de 18. É fácil a gente confundir, não é? Os múltiplos de 18. Quem que é? Vou fazer um conjunto, não é? E vou representar. O 18 está aqui? Está. O 54 está aqui? E está o 36 também. Por que o 36 está naquela lá no meio? Porque ele pertence aos dois conjuntos. Então, ele pertence aos múltiplos de 12 e pertence aos múltiplos de 18. Então, falamos. Múltiplos de... A intersecção do conjunto dos múltiplos de 12 com a intersecção dos múltiplos de 18. Quem que foi? 36. Então, não dá para nós vermos aqui. A imagem não fica legal. Mas está vendo o 36 de vermelho aí? Ele pertence aos dois conjuntos. Então, o que nós fizemos? O MMC. Para mim achando o MMC, eu fiz os divisores na mão. Eu fui lá e fiz os diagramas. Agora, eu vou fazer um outro método que nós estudamos na semana passada. Lembra que nós estudamos a decomposição dos números? Eu vou decompor dois números ao mesmo tempo. Esse é um método que eu considero como melhor. Eu vou fazer a decomposição do 12 e o 18 ao mesmo tempo. E com isso, eu vou achar o MMC. Vamos lá. Lembra? Decomposição. Vou começar a dividir com o primeiro número primo, se possível. Qual é o primeiro número primo que divide 12 e 18? O 2. De 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Eu sou obrigado a continuar dividindo pelo 2 até ter números que são divisíveis por 2. Certo? Então, o 6 é divisível por 2? 6 é par, é divisível por 2. 6 dividido por 2? 3. 9 dividido por 2? Não dá. Continua o 9. Não é isso? 3 e 6 não tem mais 1 nos pares. Então, eu não tenho mais divisores de 2. Mas agora, então, eu uso qual o próximo primo que eu tenho? O próximo primo é o número 3. 3 dividindo 3 dá 1. 9 dividindo 3 dá 3. Eu tenho 3 aqui, então eu tenho que dividir de novo. 3 dividido por 3, 1. E cheguei no final. Todos os termos deram 1. Vocês entenderam? Ficou claro? Gente, então, olha o que eu obtive aqui. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. Está claro isso aí? Essa multiplicação vai me dar o meu MMC dos dois números. O menor múltiplo comum. O que é o maior múltiplo comum? Aquele que é o tempo dos dois se encontrarem. Legal. Só que nós somos matemáticos, né? Nós não vamos escrever 2 vezes 2. Nós sabemos que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Fica mais bonito eu escrever 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. O resultado é o mesmo. Aqui, 2 ao quadrado, 4. 9 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Olha o MMC aí de 12 a 18. MMC. Entenderam? Mais ou menos, né? Isso é confuso, não é? Mas a gente faz de novo para você aprender. Então, o MMC entre 12 e 18 é 36. Agora, o que foi o MMC mesmo que eu não entendi? Ah, o MMC foi quando os dois carrinhos, os dois robozinhos, iam se encontrar no meio. Quando os dois robozinhos iam se colidir. Ou seja, é o tempo que eles têm em comum. É comum. É comum aos dois. Que é o múltiplo do primeiro e múltiplo do segundo também. Gente, temos um problema para resolver. Está copiando o quadro? Um minutinho para você. Quem estiver na internet, para e resolve. Quem está na TV, nós vamos direto. Enquanto isso, eu apago o quadro. Vamos lá de novo, pessoal? Olha, nós temos um problema e vocês vão me ajudar a resolver. Joãozinho tem dois irmãos que moram fora de Uberaba. Aonde não me interessa. Mora fora de Uberaba. Um deles vem em Uberaba 12 e 12 dias. O que significa isso? Múltiplo de 12. Perfeito. E o outro de 15 e 15 dias. O que significa isso? Múltiplo de 15. E ele tem uma pergunta. Hoje eles estão juntos. Saíram juntos. Em que dia eles vão se encontrar novamente em Uberaba? Qual é o dia que eles vão se encontrar? Ixi, professor. Você me inventou um negócio difícil, hein? Não. É igualzinho os robozinhos. É a mesma coisa. Querem ver? Eu vou fazer pelo primeiro método. Pelo método da decomposição, que é um método muito mais fácil. Depois nós fazemos pelo outro método, que é de apontar os divisores. Está ok? Então vamos lá. Quais são os números que eu vou decompor juntos? O 12 e o 15. Eu estou fazendo quem? Qual que é o menor múltiplo comum? Olha, algum deles é divisível por 2, pelo primeiro primo? O 12 é. Então eu sou obrigado a dividir por 2. 12 dividido por 2? 6. 15 por 2? Não é uma divisão inteira. Então o 15 continua quietinho aqui. Ainda eu tenho divisores de 2? Tenho. O 6. 6 dividido por 2? 3. 15 por 2? Também não dá. Fica quietinho aqui. Tem algum número par? Não, professor. Todos os dois são ímpar. Então eu já sei que 2 não dá mais. Então qual é o próximo número primo que eu vou pegar? 3. E eu só vou pegar o 3 se tiver o divisor de 3. O 9 é divisor de 3? É. Desculpe. O 3 é divisor de 3? É. Dá 1. O 15 é divisível por 3? É. Dá 5. Novamente. Eu posso continuar dividindo por 3? Não posso. Não tem mais divisores de 3. Com quem que eu vou dividir? O próximo número primo. Quem é o próximo número primo? O 5. E eu tenho divisor de 5? Tem. 5 é divisor de 5. Deu 1 e 1. Então qual que vai ser o meu menor múltiplo comum de 12 e 15? O menor múltiplo comum de 12 e 15 vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vamos deixar isso num bonito? 2 vezes 2? 2 ao quadrado. Potência? 2 vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 3? 12. 12 vezes 5? 60. O que significa isso? 60? O quê? Daqui 60 dias, os dois irmãos do Joãozinho vão estar junto com ele aqui no Iberaba. Para isso que eu uso o MMC. Eu usei o MMC aqui na circunferência. Usei o MMC para resolver um problema. Toda vez que eu tenho múltiplos, eu vou achar o MMC para me ajudar a resolver o problema. Espero que vocês tenham entendido dessa forma. Mas tem gente que tem um pouquinho de dificuldade para entender ainda. Então eu vou pedir para fazer o seguinte. Vamos fazer os múltiplos de 12? Então, quais são os múltiplos de 12? O primeiro múltiplo de 12 é 12. 24, 36, 48, 60 e vai até o infinito. Eu tenho vários múltiplos depois, mas eu quero apenas o primeiro que é comum. Eu quero agora o múltiplo de 15. Quem é o primeiro múltiplo de 15? O segundo múltiplo de 15 é 30. O terceiro, 45. O quarto é o 60. O próximo é o 75. E tem infinitos números que não acabam. Mas eu já achei um número que pertence aos dois. Então, olha aqui. O 60 é o primeiro. Está aqui. O 60 é divididor de 12. E o 60 é divisor de 15. Então, o 60 é o múltiplo de 12 e 15. Fiz? Entendemos? Refaz aí no seu caderno. Faz. Depois você dá um playzinho aí e assiste e vê se realmente você entendeu. Joia? Eu expliquei para vocês. M, M, C. Meus amigos. Nós vamos aprender outra coisa. O M, D, C. D de divisores. Quando eu falo divisores, eu tenho que pensar. Olha, dá para vocês imaginar que a vovó está lá na cozinha fazendo rosquinha, fazendo uma barra de chocolate para nós? E ela fez uma barra de chocolate de 30 centímetros. Fez uma outra barra de chocolate de 12 centímetros. E ela pediu para a gente dividir em partes iguais. E eu tenho que dividir em partes iguais duas coisas diferentes? Será que isso dá certo? Dá certo, sim. Nós vamos usar um conceito legal. Então, a primeira regra que eu falei é fazermos os divisores. Quais são os divisores de 30? 1, todo o número é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, está o 1 e o 30 lá na frente. É isso? Não dá para nós olharmos aqui com a tela. É o 2, porque é par, termina com 0, é divisível por 2. 3, 3 mais 0, 3. Então, dá divisível por 3. 5, todo o número que termina com 0 é divisível por 5. Todo o número que é divisível por 2 e por 3 também é divisível por 6. Terminou com 0, é divisível por 10. Por 15, é porque a gente dividiu 30 por 2, deu 15, já está lá. Então, esses são os divisores. Então, se eu for dividir essa barra de chocolate, esses seriam os números para mim fazer divisões iguais. Os múltiplos de 3. Pois bem, senhores. E os 18? Essa barra menor aqui. Como é que eu posso dividir essa barra menor? Eu posso dividir por 1? Todo o número é dividido por 1. E por ele mesmo, há o 18 no final lá. 2, termina em 8, 8 é par, divide por 2. 3, 1 e 8, os algarismos, vou somar. 1 e 8, 9. 9 é dividido por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Ele é divisível por 9? 1 e 8, 9. 9 é divisível por 9. E o próprio 18? Legal. Eu quero fazer agora o seguinte. Eu quero achar a intersecção dos divisores. Igual assim, nós fizemos agora mesmo. Eu tenho o conjunto dos números divisores de 30 e tenho o conjunto dos divisores de 18. É o 1. 1 divide os 2? Divide. O 2 divide os 2? Divide. O 3? O 6? E acabou. Então, quais são os divisores dos dois números? 1, 2, o 3 e o 6. Mas quando eu falo M e DC, o M é de maior. Qual é o maior divisor que eu tenho aqui? Olharam aí? O maior divisor é o 6. Então, essa barra de chocolate aqui, eu vou dividir de 6 em 6. 6, 6, 6, 6 e sobrou 6. Aqui, 6, 6 e sobrou 6. O que é isso aqui, professor? M, D, C. Foi o maior divisor possível, o maior tamanho possível, de forma que eles ficassem iguais. Então, se você receber um pedacinho dessa barra de chocolate, é o mesmo tamanho se você receber um pedacinho daquela barra de chocolate lá. Legal? O Marcelo, nosso câmera bem, está olhando o chocolate aqui e falou que quando terminar a aula, ele vai comer tudo. Depois eu conto para ele o que é feito esse chocolate aqui, ele não vai gostar dele, não. Ó. Me entenderam? Legal. Mas vamos brincar mais um pouquinho com os números? Vamos lá, então. Olha, aqui eu fiz fazendo os divisores na mão, né? Então, eu vou falar que o MDC de 30 e 18 é 6. Professor, aquele método que você fez lá de decompor, será que funciona aqui? Vem comigo, vamos lá. Ó, antes de fazer lá o método de decomposição, vamos formar os conjuntos? Diagrama de Euler, vem? Olha lá. Olha lá. 1, o 2, o 3, 6, 9 e 18. Esses são os números que são o conjunto dos divisores de 18. E aqui embaixo agora eu vou fazer o conjunto dos divisores de 30. O 5, o 6 já está lá, o 10 que não está, o 15 tem que estar aqui embaixo e o 30. Esse é um diagrama que eu fiz onde estão os divisores dos dois. Legal? Então, com isso eu vejo quem são os divisores. A intersecção entre os divisores de 18 e os divisores de 30. Nessa intersecção, 1, 2, 3, 4 e 6. Qual é o maior? O 6. Ficou claro? Vamos falar agora um outro método. Um método que eu acho que se é melhor, é o método mais matemático. Lá você tem que comparar e depende da sua dedução. Aqui você vai calcular. Pois bem, o MDC, pelo método de decomposição dos números primos. Então, nós já aprendemos a decompor. Não é isso? Vamos decompor? Igualzinho que nós fizemos o outro. 18 e 12, qual que é o primeiro? Quem que é o primo que divide os dois? O primeiro, o 2. Oh, que legal. Então, o 2 divide. Eu vou colocar ele de vermelho e daqui a pouquinho eu explico o porquê. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 2, 15. 9 e 15, algum deles é divisível por 2? Não, os dois são ímpares. Mas, é divisível por 3? 9, eu sei que é divisível por 3. E o 15? Algarismo 1 mais algarismo 5 dá 6. 6 é divisível por 3, então 15 também é divisível por 3. Então, o próximo número primo meu ali é o 3. 9 dividido por 3? 3. 15 dividido por 3? 3. Qual o número que eu vou colocar agora? O 3. Porque o 3 é o próximo número primo que eu tenho. 3 dividido por 3? 1. E o 5 fica quieto. Agora, sobrou 1 e o 5. Qual o número primo que eu vou usar? O 3 já não precisa, mas aqui não dá. Então, eu vou usar o número primo? 5. Então, olha lá. 5 dividido por 1 não vou fazer, vai continuar 1. 5 dividido por 5? 1. Observa que eu tenho dois números em branco e dois números em vermelho. Por quê? Esses números em vermelho significa que ele dividiu os 2. Os números em branco significa que ele dividiu apenas um dos números. E, para mim fazer o MDC, eu só vou pegar os números que os dois, que dividiu os dois números. Quem foi que dividiu os dois números? O 2? Foi. Então, eu ponho o 2. Vou multiplicar o 2 por quem? Pelo? 3. 2 vezes 3? 6. Então, quando eu multiplico os números que dividiram, que fizeram na divisão da decomposição os dois, eu sei qual é o número que é o MDC. Legal? Então, o MDC entre 18 e 30 é o 6, porque 2 vezes 3 é igual a 6. O 2 dividiu os dois, o 3 dividiu os dois. Legal? Terminando a aula, tem uma tarefinha aqui para fazer, porque a gente tem que ver se vocês aprenderam mesmo, né? Temos aí um probleminha que a Lilica deixou para nós. Quem sabe que a Lilica lá em casa, o pessoal fica feliz quando eu falo da Lilica. Bom, gente, Lilica é costureira. Ô, trem bom. Lilica quer fazer bandeiras para a festa junina. Bandeira grande. Comprou um rolo de pano de 6 metros e foi comprar outro pano, só tinha um pano de 8. Então, ela tem um pano de 6 e um pano de 8. As bandeiras que ela tem, tem que ter o mesmo comprimento, igualzinho nós fizemos aqui, só que agora é pano grande. Nós queremos que calcule qual deve ser a medida para que ela possa cortar os dois panos em medidas iguais e fazer a bandeira que ela precisa, sem sobrar nenhum pedaço. Pedaço. Já sabem fazer? O que eu vou fazer? MDC. Então, vou fazer pelo método matemático que é o melhor. O método da decomposição. MDC de quem? MDC, ela comprou um pano de 6 e um pano de 8. Vou começar. Qual o número primo que eu vou colocar aqui? O 2, porque são pares. 6 dividido por 2? 3. 8 dividido por 2? 4. Vou dividir de novo. Por quem? Outro número primo. O 2. 3 não dá, permanece. 4 dividido por 2? 2. 2. Eu vou ter que dividir de novo por? 2. 2 dividido por 2, 1 e 1 está aqui. O que eu vou colocar aqui agora? 3. Agora eu cheguei no final. Eu quero MDC, né? Quais são os números que eu vou usar para multiplicar o MDC? Esse 2 dividiu os dois? Dividiu. Então, eu vou fazer isso aqui. MDC entre 8 e 6. Dividiu os dois. Esse dividiu os dois? Não. Esse dividiu os dois? Não. Esse dividiu os dois? Não. Olha, professor, só tem um número. Então, esse número que está aqui é quem? É o MDC de 8 e 16 é 2. Então, a Lilica, ela vai pegar a fita métrica dela e vai cortar a bandeira de tamanho 2 metros. Gente, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Assista, assista novamente. Olhe o nosso livro didático. Se preparem, tá bom? Foi um prazer estar falando com vocês e a gente espera encontrar vocês na próxima aula. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho